Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Porto Militão, pode ver a maré aqui tá muito forte, tá ventando bastante, mas vamos ver se até a tarde aí nós conseguimos fazer a pescaria aí mesmo no vento, e tomara que Deus nos ajude a melhorar o tempo aí né, pensei que ia chover hoje, mas não é agora nada, então venha, venha, vamos pescar né, é isso aí, tô utilizando minhoca, e é isso aí, bora pescar, é isso aí, Porto Militão, ventando muito, e vamos atrás dos meninos né, e só aqui que tá pegando que vai tá E agora ele tá aqui quietinho, mas tá pegando, ó, o peixe, ó, tá perto aí lá, ó, jogando pedra lá, pega, mas tá ventando bastante, tá ventando bastante Olha o tamanho desse aqui, ó, o tamanho que vale a pena, já tão, tá ventando muito, olha aí, o bonitão tão, olha aí, ó o peixe, ó o peixe aí, tá mais perna muito, rapaz, olha aí, ó O peixe tá querendo parar, vamos ver se vai cooperar com a gente hoje Ah, sabia, tá comendo, tá comendo muito a isso aí, ó, olha aqui, ó, olha que bonitão, vou mostrar esse embaixo Olha só, olha o tamanho do menino, ó, lá O tamanho do piau, hein Olha lá, soltou, hein, é o peixe que tá vendo, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe É o tamanho do zoiudo aí Tá ventando, tá saindo, tá saindo, tá saindo o peixe aí Olha aí, o tamanho do zoiudo aí Olha aí, o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe, olha o tamanho do menino Olha o tamanho da mapa aqui, esse tamanho pra cima que eu peço, hein Olha aí, olha o tamanho desse aqui Plena metadeia O pescador não faz, né, pra alguém pescar Olha aí É o tamanho da mapa Nossa, olha lá, olha o meu pai pegando o zoiudo, olha lá, olha lá Olha lá, pegando o zoiudo, olha lá Olha o zoiudinho Será que não vai vir nem um porquinho hoje? Olha o peixe, olha o peixe Olha o peixe, olha o peixe Olha o zoiudo, zoiudo E aí, ó Olha a gente saindo aí Aí, ó Peixe, ó o peixe, ó o peixe Ó É zoiudo, é zoiudo Ó o peixe, ó Ó, ó, tá pesado, tá pesado, tá pesado O que será? Tá andando muito, né? Piau Ó, menino Vamos ver o que é, ó Ó, esse fica tomando isso e não vem, ó É o tal, é o tal É o tal do piau, ó Piauzão aí, ó Ele gosta dessa água turva Vem cá, vamos mostrar Olha o tamanho Olha o tamanho disso aqui, ó Olha o tamanho Beleza o peixe, né? Olha isso aí, ó Esse aqui engoleu, hein? Esse aqui foi lá na goela Tirou, saiu, ó Aí Ó, vamos devolver ele pra água Obrigado por ter me visitado Bota sempre, tchau 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 Olha o tamanho do menino, olha o tamanho do menino, olha aí Olha o tamanho do menino, olha aí Aí sim, aí desse tamanho que vale a pena, hein? Olha o tamanho desse aqui, ó O tamanho desse aqui, ó Saindo aí, ó Aventaria forte Não está atrapalhando não Corredonisca 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 Eita garotão Estou vendo a linha Peguei a linha Peguei a linha Olha o tamanho Olha o tamanho Vamos conversar bastante Depois da piracena Olha lá meu pai pegando os olhos Olha lá E olha o zóio Mais um bonitão Olha lá E o zóio está indo lá Olha lá Olha o tamanho Vamos conversar Depois da piracena nós conversamos Vai embora Olha o zóio Olha lá o zóio Olha o zóio também Olha lá Dublei Dublei Aqui quem estava pescando Este lugar aqui Moisés Moisés estava pescando Este lugar aqui Olha aí rapaz Lavando a égua Lavando a égua Moisés um abraço Vamos pegar mais Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha só o zóio Só o zóio Só o zóio Olha só o zóio Olha o zóio Está crescendo Está crescendo Olha o tamanho A ventania Pegando o peixe Olha o peixe Olha o zóio Olha lá Outro zóio Olha o zóio Saindo Olha o zóio Saindo Olha o zóio Eita É o zóio É o zóio Olha É pequeno Mas é o zóio Olha Ainda que está pegando Olha Olha o peixe Olha Olha Quando aumenta o tamanho A gente já sente Olha Olha Isso aqui Já tem peso Não é dos grandão Mas tem peso Olha 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 só Olha 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 só Olha só o tamanho desse aqui Olha 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 Lá Bom tá muito resultado aqui sem boia sem chumbada ou então com a boinha aqui ó é igual que eu tô usando eu tô usando material desse jeito aqui com a boinha aqui ó um metro de vídeo aqui ó 10 mais ou menos e um anzol coloquei um girador assim para dar um peso mas é opcional meu pai tá usando só linha e anzol anzol e os resultados aqui não temos que reclamar não fica aí a dica aí pescador de zoio pescador de porquinho só linha linha e anzol não coloca chumbada Olha o peixe aí, olha o peixe saindo. Olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o tamanho do zóio. Vou tentar aproveitar a minhoca, hein? Vamos lá. Olha lá, olha lá. Sai com o zóio ali. Zóião. Sai grandão, hein? Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe, olha o zóio. Olha o zóio, olha o zóio. Olha o peixe, olha o peixe. Eita, não vê, pai? Não vê, olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Saindo o zóio aí, olha. Dois irmãozinhos. Olha o peixe, olha o peixe aí. Olha o peixe. Olha o peixe.. Não vê, não, pai? Sai, cai, cai. Sai mais um vinho, pai. Olha o peixe de novo, olha o peixe de novo. vou mostrar esse vou mostrar trairão trairinha acabei de jogar olha o que significa aqui olha só porto militão, pega muito isso aqui, pega muito tá chegando a hora delas vai embora olha o peixe olha o peixe é zóio ou não é zóio não é nada é o comendor de isca que algo bonito agora dessa saindo mais de algo veio festejar com o rosco menino que literal menino olha aí o tamanho do piozão aí começou a parar o vento começou a acabar a isca olha só nós vamos conversar bastante depois vai embora olha o peixe 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 É isso aí pai, olha o tamanho, vai mostrar, vai mostrar hein pai Tá valendo, tá valendo, tá valendo Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe Olha o zói, olha o zói saindo aí Olha, só falar de ir embora, acabou a isca já, acabou a isca Foi difícil pescar, mas não desistiu não, olha aqui Eita, ó meio né, meio saquinho aí Vamos levando mais um pouquinho também aqui Ou seja, o senhor nos agraciou com um pouco de peixe aí E é isso aí, nós estamos indo embora agora, agora que tá parando o vento Mas também o dia já vai se findando né, não tem mais jeito Então se tivesse, se tivesse desistido antes a gente não ia ver resultado né Jamais desistir, é isso aí Obrigado aí quem estiver assistindo aí A quem estiver chegando no canal, sinta-se muito abençoado E deixa o seu likezinho aí, se inscreva, comente se quiser né Meu pai, eu já venho falando que meu pai não pesca, meu pai não pesca com chumbada Ele só coloca linha e anzol E eu, né, eu costumei pescar com uma boinha pequena né E tem tido muito aí É, costume E tá tendo bastante resultado Uma das coisas que eu quero comentar Porque tem muita alga, muita alga no chão Então a gente olha as estruturas, tudo cheio de alga Aí se a gente coloca chumbada, fica arrastando, pega muita alga no azol E o peixe fica procurando aí, que às vezes não encontra É isso aí, valeu a pena hoje Deus abençoe a todos que estiver assistindo E até a próxima, se Deus quiser Deus quiser Tchau